No Evangelho, Jesus alerta a não sermos fingidos e orgulhosos. Sobre os mestres da lei, ele disse, Eles falam, mas não praticam. Mandam os outros cumprir a lei de Deus, mas eles mesmos não a cumprem. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Como viver esse Evangelho no dia de hoje? Não dá para passar a vida inteira vivendo de aparências, na superficialidade. Quando o pai ou a mãe falam uma coisa, mas não vivem o que falam, os filhos percebem, mesmo se são pequenos. Quando a mãe ou o pai mentem diante das crianças, isso acaba as escandalizando. E assim vai. Quando falam mal de alguém, quando não ajudam o necessitado, isso escandaliza os pequeninos. O discípulo de Jesus não pode agir desse modo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto